E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal YouTube Opa, dá uma limpadinha na lente aqui Vambora pra Campinas Saiu agora uma viagem pra Campinas, né? Vamos meter marcha aí Estou com o meu afiliado Lindão, bonitão, dá um salve E aí galera, tudo bom? Você é meu tio, feio, motoboy Cachorro louco, feio Tá entrega aqui pra nós na loja Esse aqui é dos corre também Esse aqui, ó A barcona dele aqui, ó A barca dele Linda 2.4 Top, hein? Ó Essa é gringa Ó por dentro aí Funciona tudo aqui, ó No volantinho, tudo bonitinho Bichinho é chatinho, velho Aí ó, a conquista dele aí, ó Conquistou esse ano aqui, ó É essa aqui ano, hein? Topinha Fechou? Vamos junto aí meter marcha Que ainda tem que trabalhar a noite, né? E vamos aí acompanhar um pouco aí o movimento A Carol já se preparando pra academia, olha lá É o Jão É o Jão O Jão vai morrer hoje O coração O Jão morre, hoje o Jão infarta Hoje o Jão infarta A academia é longe, hein? Ó, é aqui Olha lá A academia Pessoal, tamo junto aí É o G.M. No beat Em placar no mais DJ Boy Passa a visão Meado de 2012 Eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na favela Eu fui pro mundo, deu um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo A vida te ensina, lapidando o seu talento É só uma fase, faz parte do crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver Bem de pertinho querer assistir Os favelado tirando o lazer Faz um favor, joga o flash em mim Eu vou de Felipe Plenho Ou de Balmain Mas Acostumado com flash Me sinto muito black Fogando pique o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O bairro congente E te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque Me acompanha o set Que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Do ano No ano passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas Me joguei pro mundo Eu guardei minhas falas Pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo É quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Foi 40 Robo hein 40 40 Viu? DJ Boy Nossa missão Pega vir aí A CIDADE NO BRASIL Valeu, obrigado Bora, meter mais pra Campinas Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus, DJ! Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara, autoridade, eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço uma oração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Vamos lá, vamos lá! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci é, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia não podemos nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Ficar lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Verso 117 que não tem nada a ver Estão perdendo os povos e só do leito do bebê No caderno tão gostou que esse destaque é uma favela Só peço o país é o remoto no Deus Pela paciência no exterior da favela Tem de saudade O que é que ninguém conhece a claridade Vou entregar a porta aqui E já volto a filmar já, ok? E aí rapaz, beleza? Mano, fiz a entrega ali já Já tô indo embora já Essa daqui aí agora, ó Tá vendo? Daqui a pouco eu já vou pegar ela pra ir embora Você viu que louco foi aquela Porsche? Mano, que sonho de consumo, cara Verdade mesmo Que sonho de consumo daquele carro, velho É muito lindo, velho Muito lindo, mano Eu cozinava o carro O cara também não cozinava assim Nossa, eu me senti importante, né? De nada, o carro acelerou e depois foi embora Muito da hora, né, velho É, gostou de você ver uns carros desses De perto assim, né? Mano, é um momento muito lindo, velho Muito máquina mesmo É isso aí Agora eu tô indo embora pra Piracicaba, né? Deixaram eu de castigo hoje Porque Eu ia ficar na moto hoje Mas a minha enteada precisou viajar pra Rio Claro Aí a minha situação não fica no carro Fico Eu tava dando um soco nela Eu não gosto de ficar no carro, cara Eu gosto de ficar nas entregas Na rua Mas tá bom, né? Tamo junto É o boy lá Aí eu chamei um boy lá pra poder também trabalhar junto lá Tamo junto lá Fechou? Vou gravar também um pouco a noite lá Do boy lá Nossa, ele é da hora também Sai de bom pra caramba É o William Vou mandar um abraço pra ele aí, né, William? Ele... Tá prendendo Mas tá bom Tá bom É isso aí Espero que vocês gostem do canal aí Saiu... Acho que foi quase 5 horas da tarde Saiu Campinas Igual eu falei pra vocês Às vezes Sexta-feira é corrida assim mesmo O pessoal pega em cima da hora É, não é que pega em cima da hora É, acontece mesmo Desce assim É, uma hora tá boa Uma hora quebra E aí tem que socorrer Aí dá tempo suficiente agora De ir embora pra Piracicaba, né? E dá um trono também até a noite Vamos ver se eu jogo um truco hoje Ver se eu ganho dinheiro Os caras ontem eu joguei truco Pelo amor de Deus Eu tava perdendo 10 real Aí eu falei Não, vamos jogar mais duas partidas aí De 5 real Aí no fim ganhei as duas partidas Perdi duas E ganhei duas Na verdade Não gastei nada Também não ganhei nada Ontem Vamos ver se eu ganho uma hoje, né? Pelo menos Vim com uns 15, 20 contos Ajuda, né? É uma brincadeira saudável Que a gente faz lá À noite lá Brinca de truco lá Gostoso estar com a parceria dos caras lá É, é bom Só trabalhar também não, né? Divertir um pouco também, né, caralho? Né? E tamo junto aí, fechou? Dá um like Se inscreve no canal Aperte no link da notificação aí Beleza? Tô tentando postar vídeo todo dia aí Um ou dois vídeos Um de dia Outro À noite Mas é corrido, cara Você tem que editar Não é fácil não, velho Né? Mas tamo junto aí Vamos dar uma força pra nós no canal aí Subir, expandir isso aí Fechou? Tamo junto Um forte abraço Pra nós E tamo aqui, ó Aí, galera Vou comer minhas bolachinhas de boa agora aqui Minhas quatro bolachas Eu não posso passar mais que isso Né? E tamo aí Fechou? Um abraço Fui Um abraço